Se a alteração genética Para o Vax for real tem uma forma de revertê-la Sim, tu vai ter que fazer transgenia basicamente Tu vai ter que descobrir onde é que ela alterou E usar alguma tecnologia Para conseguir alterar todo É terapia genética O nome dessa alteração que a gente chamaria em ficção científica Que hoje em dia é mais real do que nunca É terapia genética A melhor coisa é evitar O problema é uma vez que tu pega Talvez tu deu ao nível Porque se tu tem uma coisa que vai alterar De A para B, tu pode fazer uma coisa que altera de B para A Tu poderia fazer isso O problema é Nós, eu não tenho essa tecnologia Vocês têm, vocês não têm Então qualquer coisa que a gente for fazer de forma independente Vai ser 100% experimental Vocês vão fazer isso? Vocês vão se inocular com uma vacina experimental Para vencer os efeitos de uma outra vacina experimental? Eu acho melhor simplesmente não tomar nenhuma vacina experimental Se vocês forem criar uma vacina na casa de vocês, não tomem Fica fácil, eu acho que assim Vocês conhecem o Jason Rosa? Para falar essa vacina Tá, vou ver se mandaram o meu vídeo para ele Talvez ele queira conversar Mas o que eu acho é isso Eu não estou dizendo que vai acontecer Não estou dizendo que está acontecendo Eu estou dizendo que é o seguinte Se... Todas as minhas críticas ao Kogos Ao Peter, essas coisas que eu estive certo Valem em alguma coisa Considerem que eu estou dizendo Que possa acontecer Talvez não da forma que eu estou dizendo Talvez isso é uma forma ainda mais mirabolante Mas só que vamos pensar uma coisa Qual que seria o problema se você Investir na sua própria segurança alimentar? Qual seria o problema se você Não dependência de terceiros para alimento Ou se dependência de terceiros fosse a tua comunidade Né? Pessoas que não têm um alto grau de confiança Qual seria o problema se você Resolvesse tomar controle da sua vida? Qual seria o problema disso? Né? E eu Particularmente Para a minha vida Eu não vejo problema Eu não vejo problema nenhum Só estou Estou grudando o microfone aqui Estava solto Agora parou de balançar Eu não vejo problema nenhum É tipo algumas vezes o O medo que Tu pode dizer Ah, o furo está com medo Não sei o que Beleza, estou com medo Estou tendo essa ideia Que eu estou preocupado com isso Que é uma coisa importante Porque determina como que eu vou viver Como eu disse Não é uma escolha Não é tipo Não vou comer ervilhas Ou como a C4 Eu odeio azeitona Daí tu escolhe não comer azeitona Daí tu não compra azeitona Você deleta posts a favor das azeitonas Você dá warning Users que postam foto com o prato com azeitonas Você faz tudo isso Vai controlar a azeitona Beleza O que eu estou dizendo é Imagina que você é C4 Uma pessoa que odeia azeitona E que o pessoal está dizendo A gente vai fazer Com que a dieta mundial Seja a base de azeitona Tu não ia dizer Que tu prefere Sei lá Que a C4 gosta de comer Tu não vai querer pegar E fazer a produção Do teu próprio leite condensado Zona a C4 Quem está no grupo lá Do T.P.U.T.M. Barraquilozinho Vai saber o que está rolando Tá Tu vai produzir Do teu próprio leite condensado Para misturar com ovo E nescau E não sei o que Porque tu é bombeiro E tem que ter energia E não sei o que Então eu quero Desculpa fazer gororoba da C4 Quem conhece a figurinha Você sabe como que é C4 aqui para ti Obrigado por pegar E ser essa pessoa maravilhosa Que dá para fazer muitos memes Né Então assim ó O que tu vai querer fazer Ser a pessoa que tem que Tu quer ser a C4 Na situação onde Tu só vai comer a azeitona Para o resto da tua vida Né Ou tu vai ser a C4 Em que ela tem que Deixar de ser socorrista E ter que pegar E produzir o próprio leite condensado O próprio ovo O próprio chocolate Digamos assim Misturar tudo Ou alternativas a isso Que também é importante E daí se alimentar disso daí Como é que fica O que vocês vão querer ser Vocês vão querer pegar E ser independentes Ou vocês vão querer ser vítimas Essa é a pergunta que eu faço E se eu tiver errado Beleza eu estou errado A gente está aqui do lado Moro na fronteira Estou comprando carne barata Tudo certo 10 de 10 Estamos fechados Agora E se eu tiver certo Se eu tiver certo Daí eu só tenho duas opções Se eu não fizer isso Ou eu compro veneno caro Aqui no Brasil 80 reais de quilo da picanha Ou eu compro veneno barato Lá na Argentina Né Dá 30 reais o veneno Aquilo do veneno Daí a melhor opção qual que é É eu produzir O meu próprio alimento Sem o veneno Né Então é isso pessoal Esse vídeo é isso É uma preocupação Eu ia fazer ela um pouco Mais apocalíptica Mas eu acho que eu vou Que eu vou deixar pra lá Tá Porque a minha preocupação É que o pessoal vai usar A doença da vaca louca Como uma desculpa É uma doença causada por Prions Como diria o Kogos Prions Né E é uma doença que afeta o cérebro Pode ir pra caralho Normalmente ela é feita por Os prions são proteínas Que ferram do corpo Claro Não sei o motivo específico Peraí que eu Tá Foi Tava com uma coisa Detonada aqui E Talvez até Sei lá Se eu quiser ser mais Filha da mãe Vamos colocar o cenário C Eu desenvolvo Uma Uma inoculação Pra vacas Que ela cria uma chance Em N De se exposta A outro fator Ambiental Podemos colocar aqui Questão epigenética Você dá uma vacina Que tenha daí A formação de prions dormentes Se ele não der a segunda vacina Tem um gatilho ambiental Pela ausência de um inibidor Que agora aquela vaca Vai manifestar aquele problema Então daí tu cria a doença Vocês conseguem imaginar Uma coisa assim? Aquela nichezinha De contaminação de prions É fácil? Pá, se tu não der vacina Todo ano pro teu gado Tipo, o negócio é esse Não, é uma doença Que tem que vacinar todo ano Booster shot Mas o booster shot Não é pra prevenir a doença É só porque ela tá ali dormente É só o gatilho epigenético Pra manter ela desligada Isso aí é possível fazer, claro A gente tem tecnologia pra isso Entendeu? Então vocês acham Que eu tô certo ou errado? Eu acho que isso vai acontecer Eu vou investir nisso Para e pensa Ah, não Mas a carne que eu comi agora Não tem problema Sim, sim Só que tu já vacinou A tua vaca Se tu só descobrir Daqui a uns anos Né E pra ti vai ser Ah, correlação Logo causa Olha ali O fulano não deu vacina Pra vaca E desenvolveu a doença Então essa doença É altamente transmissível Sim, pra vacina Sabe? E ela se manifesta Quando não tem vacina E aí? Então daí tu cria A necessidade do booster shot Tá lá, ó Todo ano Big Pharma ganhando Um pila Porque, ó Tá colocando a vacina Um dólar Todo ano No boi Um dólar Todo ano No boi Quantos boi existe? No Uruguai Existe três vezes mais gado Do que tem de pessoas Três cabeças de gado Pra cada pessoa O que é mais lucrativo? Né? Todo ano Um dólar Um boi Dólar, um boi Quantos cabeças de gado Tem no mundo? Complicado, né? Existe três vezes mais gado Em? 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 Obrigado.